Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, quem fala é Renan Sandrine. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 desafios que praticamente quase todo empreendedor ou empreendedora vai ter ao começar um negócio online, começar uma loja online, seja nos marketplaces, no mercado livre, na Shopee, na Amazon, na Magalu, seja qualquer lugar, beleza? Presta atenção que esses desafios também são aprendizados, que talvez vai ser muito útil aqui pra você que tá iniciando essa jornada ou que já tá empreendendo nesse segmento, né? Muita coisa que eu já vivi na prática, como eu falo pra galera aí que aqui é pé vermelho, aqui é trabalhador, de fato eu faço isso de verdade, eu vivo do varejo, né? Então vamos lá que eu quero passar muitas coisas legais pra poder ajudar você. Deixa o like aqui porque isso é muito importante, gente! O like é muito importante no nosso vídeo e a sua inscrição pra você aprender e mais receber outros vídeos aí no canal, fechou? Bora pro vídeo então! Seja bem-vindos ao Alcatel no Varejo, que é esse canal maravilhoso aqui que ajuda você a ter sucesso no seu negócio de roupa, no seu negócio online, na sua loja física. Vem comigo então que eu já vou falar o primeiro desafio, que é fornecedor. Muita gente às vezes nem sabe por qual fornecedor começar, então é importante, gente, antes de começar no online, você vai fazer um estudo, né? E a dica que eu dou que é de ouro, pra mim não ficar sendo muito cansativo. Tem que trabalhar com uma coisa que você se identifica, tem, né? Tem que trabalhar com uma coisa que você se identifica, que você gosta, ou que você tem um conhecimento, porque... Eu falo que eu já, lá atrás, eu já tive outros tipos de negócio que talvez eu não tinha uma sinergia tão grande. Então, de repente, o que, que tipo de produto você já conhece, que você até mesmo usa, que faz sentido, de repente, pra você poder comercializar e fazer uma pesquisa de mercado pra você ver quais são os fornecedores ideais pra você. Segunda coisa, que tá atrelado ao fornecedor, é também poder ter um nicho. De repente, vai ter um fornecedor de uma marca X, que tem uma determinada categoria de produtos. E eu aconselho pra quem tá no início da trajetória, ter um foco. Porque quem quer começar vendendo tudo, tem muita... Cada um vai falar uma coisa aqui na internet, viu, gente? Aí você tem que ver, tirar tua própria conclusão e ver o que faz mais sentido pra você. Mas, tem gente que fala que você tem que vender um monte de produto de nichos diferentes. E, obviamente, na minha opinião, eu já tentei fazer isso e não funcionou no longo prazo. Então, eu acho que você tem que definir um nicho que você vai se especializar e que você vai ser bom. Porque não dá pra você abraçar tudo. Terceira coisa, que é um desafio muito grande, que a maioria da gente que... Assim, pelo menos eu, que vim de família muito simples, né? Eu não nasci rico, nada. Comecei do zero a minha trajetória, né? É dinheiro, que chama o famoso fluxo de caixa. É grana, cara. Então, assim, você vai começar, às vezes, com um recurso teu próprio. E aí você vai comprar lá mil reais de um fornecedor, dez mil à vista. Vai chegar uma hora que, às vezes, a tua venda vai estar maior que a tua compra. Vai começar a faltar produto que você vai começar a vender numa velocidade rápida. E aí você vai ter que ir para o prazo. E é importante você controlar o teu fluxo de caixa. Porque, às vezes, o que acontece muito no ponto com é que a pessoa nem quebra por falta de venda. Ela quebra porque ela não consegue controlar o fluxo de caixa. E aí que está uma grande lição para quem é pequeno ou para quem já está ali num certo volume de venda. Você tem que ter uma pessoa que cuida do teu financeiro. E se você é pequeno e não tem condição para contratar um financeiro, você tem que olhar certinho. Tem um sistema que vê o quanto você gastou, o quanto você tem a pagar. Geralmente, isso funciona muito bem também para a galera que tem loja. Eu vou até recomendar aqui um sistema que é o Alcavi, que já faz isso. O telefone está aqui, que ajuda você a controlar o fluxo de caixa da sua empresa. Sabendo quanto você pagou, quanto você vendeu. Isso é muito importante, gente. Às vezes, você vendeu ali 100 mil reais o mês. E você comprou a prazo e chega no mês seguinte. Você acha que você está rico. Você gastou todo o dinheiro. E aí você não pôs o seu fluxo de caixa que mês que vem você teria que pagar a primeira parcela. A segunda parcela é onde muita gente se perde por não ter esse controle. Então, gente, tem que ter esse controle. É um desafio que acaba quebrando muita gente. É o não controle do fluxo de caixa. Quarta coisa, gente, que assim, eu sou muito sincero, tá? Eu sempre motivo as pessoas. Eu não sou coach, eu não vendo curso. Aliás, eu nem tenho tempo. Se você chegar para mim agora e falar assim, Renan, te dou 30 mil reais para fazer um curso com você. E agora é muito dinheiro para mim isso. Mas eu estou focado na minha empresa hoje. Eu nem estou pegando mentoria para falar real. Então, assim, eu não estou aqui para dar nenhum tipo de curso para ninguém. Estou aqui só para dar uma dica aqui para ajudar. Certo? O que eu penso? Muita gente aí na internet andando de carro do ano, mostrando uma vida de ostentação, que está milionário vendendo online. Até tem gente que ganha dinheirinho. Eu aqui, eu falo que eu sei que eu tenho uma condição de vida que eu vivo bem minha vida. Mas não sobra dinheiro para mim ficar ostentando. As coisas são difíceis, entende? As coisas para mim são muito difíceis. Ou às vezes é eu que também não sei trabalhar, né? Pode ser isso, né, gente? Mas o que a gente vê muito aí na internet é que é dinheiro fácil, que é dinheiro do dia para noite, que vender um milhão. E, gente, às vezes vender um milhão é muito dinheiro. Para mim também é. Mas quanto que deu de lucro? Às vezes o cara está vendendo um milhão e está perdendo. Então, assim, hoje, um desafio no ponto com é o quê? A margem de lucro. Porque, por exemplo, sim, eu comprei esse copo aqui, ó. Está vendo esse copo aqui. Quem precifica não é você, é o próprio mercado. Não adianta você vir com esse papo que, ah, eu vou fazer um negócio diferente. Se é o mesmo produto, você vai comprar uma geladeira da marca Electrolux, de sei lá quantos litros que eu não sou especialista nisso. Você vai comprar de quem, Filipinho? Você vai comprar do cara que está vendendo cinco mil reais ou do que está vendendo a quatro, se for a mesma geladeira? Quatro. Na maioria das vezes. Às vezes pode ser que alguém compre o de cinco, se a entrega foi mais rápida ou tal, mas na maioria das vezes no ponto com, infelizmente, é preço. É uma verdade nua e crua, concorde, quem não concordar, mas se você for um revendedor, for vender uma marca famosa, o que vai determinar, na maioria das vezes, o consumidor é o preço, tá? Então, é uma guerra de preço. Se você não tiver um preço bom para você comprar e fizer ali uma boa negociação, você não ganha dinheiro. Então, assim, você tem que saber muito bem o quê? Tem produto que vai dar lucro? Até tem, mas você tem que saber onde você está entrando. Às vezes você vai querer entrar num oceano que é cheio de vendedor muito... que vende volume. Você não vai dar conta de acompanhar esse cara. Você tem que pegar, às vezes, um nicho amador, um nicho que tem vendedores menores, que são, geralmente, produtos que vão te trazer uma rentabilidade, principalmente para quem é pequeno. Vender marca famosa não dá dinheiro para quem é pequeno. Bota isso na cabeça. E o desafio é ter margem de lucro. Então, tem que estudar, ver certinho o que vai mexer, cotar preço com o fornecedor, ver certinho para não entrar na resgada, porque não é fácil, gente. Se fosse fácil, olha aí, cara, se fosse fácil, estava todo mundo milionário aí na piscina tomando caipirinha. Então, estou sendo bem realista. Tem que estudar, tem que pesquisar, senão o ferro vai entrar bem gostosinho. Quinta coisa, que é um desafio. Você começou pequeno, você começou sozinho, não é verdade? Começou você, a tua mulher, a tua mãe te ajudou. Aí vem a primeira coisa. Você está muito ocupado, o negócio está crescendo, você contratar alguém, não é verdade? Não é, Felipinho? Tem que contratar alguém. E aí que vem a solução para outros é o problema e a questão é funcionário, porque hoje o .com, vender online é uma coisa ainda muito nova aqui no Brasil ainda, se for ver. Então, se você achar funcionário que está capacitado a isso, dificilmente você vai achar. E o que você acha é muito caro no mercado. Então, quem está iniciando, às vezes não vai ter dinheiro para trazer uma pessoa de fora e pagar um salário alto. Geralmente você vai ter que trazer uma pessoa que não tem experiência, você vai ter que treinar, capacitar ela para depois ela começar a ganhar mais e crescer junto com a empresa. Entende? Então, o desafio é funcionário, porque não é uma coisa que você acha pronta. No mercado eu vou achar fácil um cara que trabalha no ECOB, você até acha, mas quando você acha custa mais caro. Então, geralmente você vai ter que treinar. E treinar leva tempo. Você tem que ter gente boa. Eu falo assim que não me importa só a experiência. Importa ainda. Então, você tem que saber quem você escolhe para pôr no teu time. Pôr gente honesta, gente que quer aprender. Porque às vezes vai chegar uns caras também com um currículo muito bom e esses caras nem vão resolver teu problema. Você está entendendo? Então, assim, saber contratar é muito importante para o teu negócio. E bem, sexta coisa que é uma coisinha que dá e muito. Para quem vende online já, de repente, em alguma plataforma, sabe muito bem que cada plataforma tem a sua regra. E aí é o seguinte, gente. É a verdade nua e crua. Você vai começar a vender no Mercado Livre, você vai começar a vender no Shopee, na, no Magalu, nos Marketplace. De repente, pode ser que uma regra mude lá dentro. E essa regra, ela pode, de repente, impactar o seu negócio do dia para a noite. Então, a grande lição é o seguinte, você ser uma pessoa que está preparada para as mudanças, você, de repente, vender um pouquinho online, vendendo a lojinha física, vendendo um canal de venda Y, X, Z, evitar, eu sei que na prática não é fácil, Mas, não depositar seus ovos numa cesta só. Porque, de repente, uma regra que muda, muda ali uma pessoa lá de cima e cria uma regra nova, ou, sei lá, acontece qualquer coisa, a regra é do Marketplace. É tipo assim, olha, se amanhã a plataforma cria uma regra e você, tipo assim, você não concorda, simplesmente vai estar lá nas políticas deles que se você não concorda, é só você parar de vender. Então, você, lojista, nós que somos, a gente que é lojista, a gente não tem, assim, força. Se a gente, é assim, ó, você quer, quer, não quer, tem outro que quer. Então, a gente acaba tendo que, tem que se adaptar, né, e não pode ficar reclamando, tem que se adaptar e vai ver a coisa acontecer. É mais ou menos assim que funciona. Então, a pessoa que reclama muito, a pessoa que, ela não consegue dar continuidade, porque, realmente, é muito desafiador. É muito desafiador, mesmo, vender online. Mas, de repente, você trabalha com um tipo de produto, de repente, muda uma regra de frete, o frete fica inviável, já não compensa mais vender aquele produto. Nunca, você pode depender, de uma plataforma, e também, de um único fornecedor. Pegou a visão? Bom, a sétima coisa que eu falei, na parte, na parte 4, que é a questão da guerra de preços. Cara, você vai ter que estudar, muito bem, no mercado, para que você possa, o produto, você tem um lucrinho. E, esquece, uma coisa, viu, vou ser bem sincero, você quer ter uma margem, muito de lucro, você tem que ter uma marca própria. E, às vezes, com a marca própria, você não vai ganhar muito, no começo, porque a tua marca nem é conhecida. Então, esquece esse lance, que você vai ter um lucro alto, de começo, porque assim, bom, pelo menos, eu conheço pouquíssimas pessoas, que já de começo, tem um lucro alto, tá? Até, no entanto, se você conhece alguém, cita nomes aí, ou coloca aí, o que você acha aqui. Na maioria das vezes, é poucas das vezes, que as pessoas já começam, com uma margem de lucro. Então, muito importante, você ter ciência disso. Oitava, oitavo desafio. Cara, esse aqui, meu, é assim, é de matar. Gente, uma coisa muito importante, por exemplo, você trabalha com um fornecedor só, você não pode cometer esse erro. Eu que não falei isso, por exemplo, você tem que ter um foco num nicho ali, numa categoria, mas você não pode ficar comprando só de um único fornecedor, porque amanhã, vamos imaginar que esse fornecedor, a fábrica dele explode, pega fogo, e ele vai ficar três meses sem te mandar mercadoria, porque a fábrica dele explodiu, até voltar à normalidade, você vai ficar sem mercadoria. E aí? De repente, mudou uma cabeça lá de cima, e aí, o cara, ele não foi com a tua cara, porque, sei lá, ele não gostou de você, e aí, uma condição bacana que você tinha antes, você já não vai ter mais, você entendeu? E aí, você já não consegue mais ter preço para revender essa mercadoria. O que mais que pode acontecer? O dono da marca, ele pode acordar de mau humor no dia e falar, ó, não quero mais vender para essa pessoa, pode acontecer isso, tá, gente? Vocês vão falar que não, mas, olha, eu já vivi bastante coisinha na minha vida, do que eu procuro dizer para vocês, criar parceria muito boa, tratar as pessoas com carinho, com respeito, criar parceiros, mas não pode depender só de um fornecedor, porque, qualquer fatalidade que aconteça, tá, isso pode impactar muito, ainda mais quando você já tiver crescido, você já ter funcionário, quanto para pagar, então assim, não é brincadeira, nunca dependa só de um fornecedor, e esse é um desafio muito grande. Muitas pessoas, infelizmente, acabam pagando um preço alto, por não ouvir isso que eu estou falando. O nono desafio, que eu posso dizer, é a questão da logística. Hoje, por exemplo, tem uma modalidade que chama Fulfillment, mercado livre tem, a Magalu tem, na Amazon chama FBA, logística, cara, você tem que, ter uma logística rápida, você não mandar produto errado, porque, que nem velho, se você colocar um produto errado, e mandar para o cliente, o índice de reclamação, está em 1%, ou seja, a cada 100 produtos, que você mandar, se você errar em 1, tua conta já fica no vermelho, já, e a tua loja cai, tudo lá para baixo, os clientes começam a reclamar, então assim, a questão da logística, é um problema muito sério, e o que eu falo assim, que hoje, o Fulfillment é muito bom, que aí você vai conferindo, manda as coisas certinhas, e o próprio marketplace, já cuida de fazer esse envio das mercadorias, então eu aconselho, futuramente você pense em ter um Fulfillment, para até mesmo diminuir, essa questão de erro, e o desafio 10, que é uma coisa que assim, só quem já está em um nível, um pouquinho maior, de volume, de crescimento, que vai entender o que eu estou falando, confiança dos fornecedores, que assim gente, o que acontece, vai ter um fornecedor, que vai me mandar um valor X de mercadoria, outro I com outro Z, e o grande lance, não é saber só vender, depois que você vai nadar com os tubarões, sabe qual que é, é você ter confiança, do teu parceiro, porque, geralmente, quem trabalha no varejo, é muito raro, às vezes, que você, trabalha, comprando a vista, e vendendo a prazo, é muito difícil, porque o fluxo de caixa não aguenta, você tem que ter muito capital, então, geralmente, é o contrário, você compra a prazo, e gira essa mercadoria, vai chegar uma hora, que você precisa ter confiança, dos seus fornecedores, porque, tipo, pô, eu estou dando 10 mil reais, de limite para o ciclano, agora, eu vou começar a dar 50 mil, vou dar 100, opa, o financeiro vai barrar, será que esse pessoal vai pagar? Então, o que é importante, você ser uma pessoa, que controla o fluxo de caixa, tem um sistema, você, tá, como que eu posso te dizer, pagar as contas em dia, pagar seus funcionários em dia, ver certinho o preço, que você vai estar colocando, na mercadoria, para não fazer uma loucura, e não sair perdendo, porque, credibilidade é tudo, credibilidade é tudo, no mercado, e eu posso falar para vocês, que, se você não tiver credibilidade, você não cresce, vai chegar uma hora, que vai ficar naquilo, então, se você quer crescer, se você quer, poder evoluir, você tem que passar credibilidade, a credibilidade, está na pontuação de pagamento, e eu não quero dizer, que pode ser um dia, que a venda não aconteça, daquele jeito, que você planejou, e tem um boleto para pagar, o que você vai fazer? Liga para o fornecedor, explica o que aconteceu, não deixa o negócio, para protesto, está entendendo? Fatalidades, podem acontecer, mas, você tem que ser um homem, o suficiente, de não esconder embaixo da cama, se alguém te ligar, muito por contrário, você tem que ligar antes, e falar, mas evitar também isso, ser uma empresa, tentar se controlar, para que a sua credibilidade, não perca, então, assim, tem várias coisas, que está relacionado, a crédito, até a tua própria imagem, pessoal, se você, que nem eu, brinco, tudo assim, cara, eu sempre andei na linha, com as coisas, sabe, eu sou uma pessoa assim, que eu posso ter, tudo nos efeitos, mas eu sempre fui uma pessoa, muito honesta, sempre paguei, todo mundo em dia, sempre sim, fui uma pessoa, muito honesta mesmo, sabe, eu nunca deixei, de pagar ninguém, sempre honrei, todo mundo, meus funcionários, todo mundo, sabe, as coisas difíceis, é, mas eu sempre me esforcei, para isso, então, o que eu falo para você, rede social, o que você faz, na rede social, querendo ou não, interfere muito, no que as pessoas, vão pensar do ser, é o mundo, é a verdade, bom, tira a tua própria conclusão, do que eu estou te falando, tenha postura, também, no que você faz, na tua vida pessoal, porque, por trás de um CNPJ, tem que ter, um bom CPF, não adianta, só, o CNPJ, parecer ser bom, porque ele não vai ser, se o CPF, não for, bom, a gente sempre tem que, ter noção, que a gente é uma terra, e a nossa terra, precisa ser, fértil, vocês estão entendendo, o que eu estou querendo dizer, gente, é isso que eu posso dizer, para vocês aí, desejo sucesso, desejo que o papai do céu, abençoe vocês, muito, se valeu a pena o vídeo, curte, segue no Instagram, Renan Sandrine, precisa de um sistema top, que vai te ajudar, no seu controle, para a sua loja, solução está aqui, Alcavi, fechou gente, tamo juntão aí, beijo para vocês, e aí, e aí, e aí, e aí,